E aí Feliz aniversário Beatriz Calma é que você sabe, sei lá vi Depois do que aconteceu no Havaí O Brasil vai ser obrigado a entrar na guerra A gente quer se casar Um com o outro Não tenho onde cair morto, meu filho Foda-se Ao agora, doutor Você vai conhecer a origem e a cura de todos os males A senhora não queria me dar um presente? Eu quero um circo Eles me amam, sei lá vi O jornal diz que o cometa vai passar de novo pela Terra à frente Ficardia, putaria, poesia Porque vocês nunca me contaram a verdade Por quê? Filho da puta Quem não gosta de mim não sabe o que tá perdendo Rua Já Rua Vai embora não O circo também é teu, Clara Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amor a Deus